Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Sei também que me conheces, Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos, Quer deitado ou quer andando, Sabes todos os meus pais, Ainda que haja em mim palavras, Sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ó Senhor, e sem que haja uma palavra na minha língua, Tudo Tu conheces, Tu me cercas em volta e põe sobre mim a Tua mão. Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa, Tal ciência é grandiosa, Não alcanço de tão alta, Se eu subo até os céus, Sei que ali também te encontro, Se no abismo está minha cama, Sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas, 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, 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 Fim das este dia Que meu Pai me deu Sombras despertinas Cobrem já nos céus Ó Jesus bendito Se comigo estás Eu não temo a noite Vou dormir em paz Guarda o marinheiro No violento mar E aos que sofrem dores Queiras confortar Ao tentado estende Tua mão, Senhor Manda ao triste aflito O Consolador Com os pecados de ontem Eu te misteci Mas perdão Te peço Te peço Por amor Salve Salve Amém. 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 Teu filho amado, por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então me ama, canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então me ama, canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar no lar eterno. Quero jubilando a Tua santa face contemplar. Então me ama, canta-te, Senhor, grandioso és Tu. 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 Legenda Adriana Zanotto O Senhor é meu mestre, meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, nas águas descansa. Me faz repousar em pastos verdejantes, nas águas descansa. Me faz repousar em pastos verdejantes, nas águas descansa. Me faz repousar em pastos verdejantes, nas águas descansa. Tu preparas uma mesa para mim, frente a inimigos meus. E com ódio, ungis minha cabeça, tu transbordas falices de amor. A bondade e a misericórdia, certamente que me seguirão. E na casa do Senhor habitarei para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. 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 Que enfeita o jardim És jardim que ornamenta a campina És o campo radioso sem fim És um raio de luz dentre as sombras És alfombra suave e fiel És o manto azulado do espaço És o braço que me une ao céu És o sonho ideal da poesia Que irradia na rima do verso A candura do meio, dia a dia O segredo total do universo És o berço que embala a criança que nasce És a face, a leve da alma remida És o degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a vida És a fonte que jaz sobre o abismo És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o filho És o brilho no olhar de Jesus És o sonho ideal da poesia És o sonho ideal da poesia Grau para a eterna subida És a vida, meu Deus És o sonho ideal da poesia És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte És o norte que orienta o filho És o brilho Oh, és o brilho És o brilho No olhar No olhar de Jesus No olhar No olhar No olhar Amém. 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 Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesse assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que vieses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Eu sei bem o que tens sofrido Hoje sou teu melhor amigo Eu sei bem o que tens sofrido Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me explotou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem nesse mundo amor Tão grande pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Travado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu Que não cometeu E olhar nos olhos Renunciou Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Que não cometeu Que não cometeu Que não cometeu Lhe falei do meu passado Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem nesse mundo amor Tão grande pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olhar nos olhos De quem tanto Mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser Melhor amigo Que um Senhor Que pelo servo A própria vida Renunciou Quem pode ser Melhor amigo Que um Senhor Que pelo servo A própria vida Renunciou Que pelo servo 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 Que brama por água Eu preciso Eu preciso Eu preciso De ti Como em terra Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso De ti De ti De ti Como em terra Seque e árida Eu preciso Eu preciso Se afaste de mim Vê se ouve meu grito Senhor Eu preciso Eu preciso Sou Dependente de ti Tu és tudo pra mim Sem ti eu não vivo Completa-me Completa-me Como a água Para o rio Neveste-me Como fases Com os lírios Faz-me Sentir Alegria Como os pássaros Dá-me Forças Pra cantar Cuida de mim Como as aves Em seus linhos Ampara-me Como a águia O filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa Em cada passo Ter certeza De chegar Eu preciso De ti Senhor Motivando os meus dias Eu preciso Tu És parte de mim A mais importante Eu preciso Nada sem ti tem valor A alegria e a dor Eu tenho o mesmo sentido Sem ti O princípio e o fim Tudo é igual para mim Sem ti eu não vivo Completa-me Completa-me Como a água Para o rio Reveste-me Como fases Com os lírios Faz-me Sentir Alegria Como os pássaros Dá-me Forças Para cantar Cuida de mim Como as aves Em seus linhos Ampara-me Como a águia O filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa Em cada passo Ter certeza De chegar Ter certeza De chegar Ter certeza De chegar Tem certeza Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado e tudo por quê Falsos amigos por aí Conselhos vazios mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde Parece sonho mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos Filhos sem rumo sem teto e carentes de amor Que o Senhor E a nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãos Nunca é tarde Nunca é tarde não Mães e irmãos Creio em Ti ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em Ti, pois sei Que quando é noite aqui É dia ali Creio em Ti, porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor O Teu amor Creio em Ti Creio em Ti Se há paz sobre nós Seu véu descer Eu creio em Ti Se a tempestade A terra abalar Eu creio em Ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi então Eu creio em Ti 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 O meu ser, teu poder, iluminou o meu olhar Céu e mar, teu querer, é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Sei que não mereço, mas tu és amor, amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz E para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Enche agora o meu coração Por amor, teu amor Onde ficou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, teu querer, é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Por amor, teu amor Por amor, teu amor Onde ficou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar, teu querer, é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus 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 e vai 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 Segura na mão de Deus 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 e vai 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 em nossos corações e o amor que o Teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dá-nos Tua paz e perdoa os nossos pecados como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá Tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dá-nos Tua paz e perdoa os nossos pecados como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, ó Senhor, dá Tua paz ao mundo. Dá Tua paz ao mundo. Dá Tua paz ao mundo. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as Suas leis. Os sinais da Sua vinda mais se mostram cada vez. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, 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 glória O mundo de nós já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra Com poder governará Com poder e santidade Toda a terra regerá Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus E por fim, entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Amém. 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 No que fizeres, não. Peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Amém. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. Amém. 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 Deus me deu problemas para resolver, eu pedi coragem, e Deus me deu perigos para superar, eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar, minhas orações foram atendidas. E, na sua opinião, podemos, de fato, responsabilizar Deus por cada tragédia, por cada machucado nosso, por cada desilusão amorosa? Será que Deus nos deve justiça? Deus é justiça. Sem mais perguntas, obrigada. Obrigada.